Decidir entre subdomínio, subdiretório e subpasta não é uma coisa muito simples e pode sim fazer diferença dentro da sua estratégia de SEO. Muita gente vai completar essa resposta com o famoso depende, que a gente adora falar no mercado de SEO porque de fato muitas coisas dependem de como elas serão executadas. Mas vamos entender um pouco mais quais são as diferenças entre subdomínio e subdiretório para ver quais são as vantagens de aplicar uma ou outra estrutura de domínios dentro do seu site. Vamos lá? Olá pessoal, sou Eric Casagrande aqui da SEMrush Brasil e dessa vez então a gente vai falar sobre subdiretórios e subdomínios. Qual a diferença e como organizar isso? E é claro, quando a gente está criando um projeto online, essas decisões acabam sendo tomadas logo no início do projeto e podem impactar resultados no futuro desse projeto, um ano, dois anos depois. A gente está falando muito da estrutura de arquitetura desse site. Se você vai de fato trabalhar com subdomínios ou subdiretórios. Lembrando que muita gente se refere a subdiretórios como subpastas, subfolders, se prefere usar o termo em inglês. Então vamos lá, vamos entender melhor qual a diferença entre subdiretórios e subdomínios. Os subdiretórios, também conhecidos como subpastas, são uma forma de organizar os conteúdos do seu site, as páginas, as áreas e setores do seu site, do seu projeto online, de uma forma em que elas ficam organizadas dentro do mesmo domínio raiz. Por exemplo, o seu domínio é www.seudomínio.com.br.log.br.loja. O que vem depois da barra acabam sendo exatamente essas subpassas, esses subdiretórios. E fica organizado dessa forma. Você mantém o mesmo domínio e adiciona cada uma dessas páginas após essa barra, ao final da URL. Entretanto, quando você trabalha com subdomínios, você estará criando um subdomínio e essa parte do seu site será colocada, então, à frente do domínio, ficando organizada dessa forma, blog.seudomínio.com. É uma forma diferente de organizar o seu site e a arquitetura do seu site. E, claro, há vantagens e desvantagens em cada um desses métodos. Quando a gente está pensando em subdomínios, há algumas razões que podem ser úteis usar esse sistema de arquitetura. Por exemplo, se você quer realmente separar parte do seu site do domínio principal, na verdade, criando subdomínios. Alguns setores podem ter uma área de e-commerce ou de loja que você quer que ranqueie e funcione de uma forma independente do seu principal domínio. Então, você coloca, por exemplo, e-commerce.seudomínio.com.br. Dessa forma, você estará criando uma parte do seu site separada do domínio principal. Por exemplo, aqui na SEMrush, cada uma das regiões tem um subdomínio. Por exemplo, português, França, Espanha, Itália, Alemanha. Em cada uma dessas regiões, a SEMrush decidiu criar um subdomínio em relação ao domínio principal, que é a SEMrush.com. Esse é um exemplo que facilitou a organização do conteúdo para cada um dos países e regiões que a gente está atuando. Isso quer dizer também que cada um desses subdomínios terá sua própria relevância em relação ao Google. Backlinks, conteúdos, palavras-chave, tudo o que impacta o SEO será avaliado e indexado de uma forma independente, como um subdomínio, diferente e separado do domínio principal. E isso deve ser levado em conta quando você quer desenvolver a sua estratégia, principalmente na perspectiva futura desse projeto. Resumindo, a grande diferença é que, quando você trabalha com subdiretórios e subpastas, todos os seus esforços digitais de otimização ficam concentrados dentro do mesmo domínio, do domínio principal. E quando você trabalha com subdomínios, cada uma das suas ações serão direcionadas para cada um dos subdomínios que você criou, tendo que trabalhar esforços e ações para cada um desses subdomínios para que eles, de fato, ganhem ranqueamento e visibilidade online. Tá, e aí? O que o Google prefere, no fim das contas? Subdomínios ou subdiretórios e subpastas? Qual que é melhor? O próprio John Mueller respondeu isso e disse que ambos os sistemas, ambas as arquiteturas funcionam muito bem e podem ranquear muito bem. Na verdade, ele disse exatamente isso. A pesquisa na web do Google lida bem com subdomínios e subpastas. E a escolha por um ou outro sistema de arquitetura depende exatamente do seu projeto. Como a gente já falou, subdiretórios permitem com que você construa a autoridade de uma forma mais fácil, dentro do mesmo domínio, enquanto subdomínios, você terá que construir a autoridade para cada um desses subdomínios que você está trabalhando. A verdade é que, apesar do debate, a tendência aponta muito mais para uma estrutura de subdiretórios, subpastas, justamente porque, com menos recursos, você consegue concentrar mais conteúdos, mais backlinks, mais links de referência para o mesmo domínio, facilitando a possibilidade desse domínio ranquear de uma forma melhor e mais alta nos mecanismos de pesquisa, gerando, obviamente, mais tráfego e visibilidade como um todo. Os subdiretórios funcionam melhor nesse sentido. Mas, como a gente já falou, não significa que subdomínios são uma estratégia a ser descartada. Depende do quanto você quer separar cada um desses projetos e do quanto você deseja que eles sejam diferentes um do outro. A WP Beginner, e aqui a gente está falando do WordPress, que cuida mais de 400 milhões de sites no mundo todo, mais de 40% dos sites do mundo, sugere que o sistema de arquitetura com subdiretórios, subpastas, pode funcionar e irá funcionar melhor quando a gente está falando de blogs, startups, sites pequenos, justamente por facilitar o ranqueamento, uma vez que você concentra o conteúdo e os links dentro do mesmo domínio, facilitando com que esse domínio ganhe autoridade mais rápido e consiga ranquear de uma forma mais rápida dentro dos mecanismos de pesquisa. Mas, pessoal, o debate vai continuar e, como a gente ressaltou, irá depender de como você projeta o desenvolvimento do seu projeto online. Se você quer ou não separar as suas ações em diferentes subdomínios ou, então, concentrar tudo dentro do mesmo domínio, criando subdiretórios e subpastas. O que não vai mudar, independente de uma estratégia ou outra de arquitetura, é você fazer uma boa lincagem interna das suas páginas. E aqui tem um conteúdo explicando como você deve trabalhar os seus links internos, que são super importantes para permitir com que os Google Bots e o próprio usuário naveguem com facilidade dentro do seu site, seja ele organizado em subdomínios ou subdiretórios. E, claro, o nosso mantra aqui no canal, conteúdo de qualidade focado no seu usuário. Fazendo isso, com certeza você terá bons resultados. E aí depende de qual a sua arquitetura para definir o melhor caminho a longo prazo dentro da sua estratégia digital. Pessoal, eu vou ficando por aqui e vou deixar aqui do lado justamente esse vídeo sobre links internos para você garantir uma boa navegação dos Google Bots e do seu usuário dentro do seu site. Valeu, pessoal! Grande abraço!